Participe da décima edição do Selo Ambiental. Vamos construir a sustentabilidade. No dia 7 de junho, no Teatro Adamastor, você está convidado para o seminário Sustentabilidade Urbana, com uma ampla programação de debates sobre a promoção da preservação ambiental na nossa cidade. A programação conta com um cine-selo, com exibição de curtas e vídeos sobre o tema e a mostra ambiental tecnológica. A partir das 7 da noite, tem início a solenidade e a entrega de troféus do Selo Ambiental, uma iniciativa da Câmara Municipal em parceria com a Prefeitura de Guarulhos.